Bom dia, com o café da manhã um pouco saudável, como eu abusei ontem, né, comemos beirute E tudo mais, então hoje eu fiz uma crepioca com requeijão light e café com leite Pode estar o calor que for, eu não gosto de tomar suco de manhã, eu gosto de café com leite É a minha bebida preferida, mais do que a chocolatada E a Mica também já está comendo, né filha? Eu estava com fome Você estava com fome? Hum, está gostoso? Você gosta, né, de crepioca? Gosto Ô, Pita, quer sorvete? Pita Mãe, você não deu sorvete para ela? Você não acabou ainda Olha que delícia Mandioca, eu amo mandioca sim E batata A gente pegou no Estrela Foi gostoso, Mica Tchau Eu não vou porque eu estou com o meu estômago meio estranho Então é melhor não arriscar O que delícia Estou no mercado pegando algumas coisas, porque acabou. Gente, eu acabei de chegar em casa, estou super cansada. Sabe que horas que já é? Minha noite e meia. A gente foi no shopping e a Mikael brincou um pouquinho. Eu não filmei muito, porque eu confesso para vocês que eu sou um pouquinho tímida. Para filmar em público é um pouco complicado. Estava muito cheio, o shopping cheio, o mercado cheio. Depois de a gente ir no shopping, eu passei no Davó. Primeiro porque hoje é sexta-feira e aqui, eu não sei se é em todos os Davós por aí, mas aqui no Davó do Suzano, toda sexta-feira tem promoção de carne. E as carnes ficam super em conta. E aí eu passei lá para poder comprar. Eu comprei bastante carne e estava bem barato. Eu comprei outras coisinhas também, porque a gente ainda não fez a compra do mês. A compra do mês a gente vai fazer, eu acho que essa semana ainda. Porque, sabe? Eu estou com preguiça de ir no mercado, porque o mercado está muito lotado. Então eu comprei algumas coisinhas que estavam faltando. E comprei bastante carne, já que estava na promoção. E agora eu vou terminar de guardar as coisas, tomar um banho e dormir, que eu estou com muito sono. Aquele momento que você sacode a caixa de fósforo e os gatos vêm todos correndo pensando que é um petisco para eles. E foi, meus amores. O que que é isso aqui é? Ó, esse sim, esse é petisco. Aquele lá era caixa de fósforo. Querem? Calma aí, não é tudo de uma vez não. Não é uma dor de barriga. Ó. Pepita, para de ser ruim, não pode roubar. Ó, essa daqui, ela come correndo e depois rouba dos outros. Olha só. Se eu posso com isso, tô, hein? Só para você, ó. Aqui, ó. Não quer, ela? Tô guardando as compras aqui. Comprei na meia-noite. Guardando as carnes que eu comprei no gabinete. Comprei... Bisteca. Bisteca. Bisteca de lombo. 11 reais por quilo. Só que bisteca sempre é barata mesmo, né? Eu comprei esse Veja. É a primeira vez que eu compro. Algumas youtubers que fazem vídeos de limpeza, essas coisas, faxina. E elas falaram que é muito bom. Vocês usam? Deixa aqui nos comentários. É a primeira vez que eu estou usando. É a tira linha. E eu espero que seja bom, né? E eu espero que seja bom.